Vamos lá gente, vamos de Road America aqui, de Pontiac, duas voltinhas, corrida online Vamos lá Deus Segura FPS Para Aqui vai descer os doidos, né? Sem freio Mano, é engraçado, né? Galera, perde o freio Velho, aquilo ali eu tive muita sorte Eu tive muita sorte ali Ai gente, eu vou falar pra vocês Nossa, FPS daquele jeito Perdi tempo Perdi tempo naquela curvinha Sai, vai, sai O Snake falou pra mim Acelerar gradualmente Antes eu ficava dando Toquezinho No acelerador Ele falou pra mim acelerar gradualmente Eu tô tentando fazer isso Oh, oh, acho que eu vou Opa Quase que eu tomo a punição, cara, eu tive sorte Ah, agora é que eu vacilei Carrinho Carrinho arisco, cara Agora eu acertei essa curva Ah, agora eu�� Vixi, o cara entregou Acho que o cara ficou bravo E largou o controle Show de bola, gente A melhor volta foi a minha O cara vacilou demais Agora ele vai largar lá no fundão Virou 38, eu virei 33 Segundo lugar virou 36 Ele tinha que ir até o final Pelo menos em segundo lugar Pra ele largar em segundo na próxima E será que tem bateria nesse controle? Tem, tá lotado ali Tá cheia Pelo menos uma volta aqui vai dar, né? Deixa eu ver se tá ligado aqui Tá Bora correr aqui no burgrim De protótipo da Ferrari 25 quilômetros Rapidão De prototape Vamos lá, gente Eu vou sem trava Não, sem trava no freio, né? Que eu tô com outro controle aqui Tô testando Eu armei esse controle aqui Vou testar ele Ai, ai Vamos lá, gente Ah, eu tô largando na frente Nossa, eu fiz uma volta tão lenta, cara Eu vou largar na frente Tomar cuidado Primeira curva aqui FPS Caraca, velho Esqueci da trava Ixi, eu vou ter que treinar sem trava, mano Vou ter que treinar sem trava Tem que ter atenção, né? Controle aparentemente tá funcionando Eu abri esse controle aqui, gente Tipo assim, né? O que que aconteceu? Eu tava jogando de boa O Forza, né? Aí eu coloquei o controle em cima da mesinha do negócio E eu saí Falei, gente, eu vou ali Aí o pessoal do Horizon Às vezes tem a mania de ficar batendo no meu carro, né? Aí o que que acontece? O controle tava na beirinha da mesa Aí eu só escuto a pancada Aí eu cheguei e tal Aí quando eu olho O gatilho do freio É, tudo Entrou tudo dentro da carcaça Aí eu vi lá dentro Abri o controle E vi que o É O negócio que segura, né? Tava Opa, vou tomar punição Tomou não O negócio que segura a trava Tava Não, que segura o controle, né? O gatilho Ela quebrou Aí eu tive que comprar Esse Nossa, maior canseira A pecinha que quebrou É a pecinha que segura o gatilho Lá dentro do controle Aí eu tive que comprar Aí veio sem o imã Eu tive que ligar pro cara Comprar a peça com o imã Rapaz, travou ali Até eu pegar a sensibilidade, hein? Travou legal o pneu ali Maluco Eu esqueço Aí eu mesmo abri o controle E troquei o gatilho Do acelerador Do acelerador Do acelerador Troquei Ah, não, não, não Tem que andar louco Os cara tá chegando Eu vou ter que aumentar um pouco mais O feedback do controle Porque eu tô apertando o freio aqui Eu não tô sentindo o feedback Porque o esquema de jogar com o freio Sem a trava, né? É você sentir o feedback Do freio, né? Ah, é porque eu tô jogando com a pilha tabajara Olha o FPE Meu Deus do céu Lá no Horizon tá Pra me ganhar de quem joga no computador no Horizon É tirar leito de pedra Parece que quanto mais chega a atualização Tá otimizando os computadores E quem joga a 30 Travado Tá lascado Quase escorrega Carro arisco Mano Jogar sem a trava é de boa Mas só que tem que treinar, né? Tem que treinar Não é a coisa que você desliga E joga sem de boa Tem que treinar Pra você sentir a sensibilidade do freio Não é a coisa Tem tanto tempo que eu jogo com a trava Que eu tô estranhando ela Carrinho bem arisco esse aqui Ah, você errei o carrossel Nossa, eu tô usando aquela pilha É Rayovac, né? Só pra testar O controle nem vibra, cara Pra mim sentir que Porque o controle ele vibra Mostrando que você tá chegando no limite, né? A pinça tá chegando no limite Porque a pinça A pinça aperta o disco Aí trava Que pista grande, mano Nossa, esse carro acelera Nossa, velho Nossa, mano Só um toquezinho freio aqui Só pra... Mesmo assim quase que trava a roda Vamos lá A tela não travou, né, gente? Ainda bem Por enquanto, né? Tô com um problema sério Ou eu fico com um computador mediano E com um Xbox antigo Ou com um novo Xbox e um computador antigo Eita Qual dos dois dá pra esperar mais? Freou bem ali, né? Freou bem ali Quase que trava a roda Muito bom Que pista grande, cara Ainda bem que o carro, né? Classe P Foi bem rápido Mas quando é um carrinho de boa Aí é no mínimo uns 10 minutos Ou mais Que pista grande, né? 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 Obrigado.